Muito bem, o Tenente Coronel Bispo, nós temos um carinho muito grande, ano que vem está deixando a gente também, viu? Mas prestando uma homenagem ao grande amigo, o Major Consalter, é um dia de aperto no coração, né? Porque a gente quando faz uma amizade, passa a trabalhar com uma pessoa, quando a gente tem um carinho por ela, sabendo que a gente vai se separar por um tempo, dá um aperto no coração, ainda mais um profissional como o Consalter. É o Major Consalter, subcomandante do batalhão, já há dois anos, fazendo um excepcional trabalho para a nossa comunidade, meu amigo e irmão de turma, formamos juntos aí no nosso curso durante três anos lá em Porto Velho, e hoje deixa aí o sétimo batalhão com uma projeção muito boa dentro da corporação para novos desafios, novas missões. A gente fica triste, porque o batalhão e a região perdem um profissional exímio, mas a gente fica feliz também dessa região poder contar com um profissional em um dos cargos bons dentro do Estado, né? Então a nossa região sempre vai ser bem atendida, né? Porque o Consalter tem uma consideração muito grande para Ariquemes, iniciou a carreira aqui como aspirante, se acompanhou junto, né? A nossa unícia ali há mais de dez anos. Então que Deus possa abençoar a carreira dele, que ele possa continuar aí seguindo esses trilhos aí da segurança pública, de servir e proteger o nosso povo. Vale salientar que os números de conquista que o comando divide é com esses companheiros de luta, né? O índice reduzido de homicídios, de roubos, invasão praticamente zero na região do Vale do Jamari, é um trabalho em conjunto. É isso mesmo, é um trabalho em equipe, é um trabalho onde cada um faz a sua parte e além da sua parte, e isso se desdobra aí em bons resultados, em bons frutos. Então a gente, na data de hoje, além de fazer essa despedida, mas é a oportunidade de demonstrar aí a gratidão pelo trabalho, pela dedicação e pelo esforço de cada policial militar, cada companheiro, cada amigo que está aí diuturnamente aí trabalhando nas ruas, em todos os lugares aí do sétimo batalhão. A informação que recebemos, o senhor também, a partir do ano que vem, já não estará mais aqui em Ariquembe? É, essa é a previsão, né? A partir ali da segunda quinzena de janeiro, já deve assumir um novo comandante natural dentro da corporação, então a cada dois anos aí, no máximo três anos, são substituídos oficiais. E com certeza vai ser um profissional aí exemplar, que vai dar continuidade aí e vai trazer excelentes resultados aí na frente do sétimo batalhão. Agora, a sua história com Ariquembe, falando da história do ponto salto, agora as suas raízes, elas são mais profundas aqui, né? Desde o seu início, onde você estudou, para chegar onde chegou. É, Ariquembe é a minha casa, né? Eu cheguei aqui com seis meses de idade. Tudo que eu tenho, eu devo aqui à região de Ariquembe, né? Vim para cá como aspirante, tenente, né? Passei toda a minha fase de rua aqui na cidade, aprendendo como é ser policial. Então eu devo muito aí a cada policial aí de rua, cada policial que trabalhou, que ajudou nessa formação pós-academia. Depois fui para a Força Nacional e retornei para fundar o Colégio Tiradentes aqui, que é esse belíssimo exemplo aí de educação com qualidade. E, posteriormente, aí fui chamado para assumir essa unidade, com a qual eu tenho grande respeito, a qual eu fui guarda-mirim aqui com 13 anos, tive o privilégio de me formar aqui dentro e sempre tive aí a vontade de colaborar com a nossa gente, com a nossa terra, né? Então eu fico muito grato pela oportunidade que o povo Ariquembe nos deu, né? Durante aí dois anos ser a maior autoridade militar da região, responsável pela segurança pública de todos e espero ter cumprido aí com excelência a missão e que Deus possa nos proteger e nos demais. Conte sempre conosco, conte sempre com a Polícia Militar. Bom, quem bebe d'água do Rio de Janeiro, jamais deixe Ariquembe, né? Estará em outra função, né? Em Porto Velho, mas o coração em Ariquembe. Com certeza, né? Ariquemes é a minha casa, a minha família daqui, a minha filha nasceu aqui em Ariquemes, é a Ariquemense, então a gente fica o coração até apertado, né, em se separar, mas a gente sabe que a gente sempre volta, que a gente sempre estará por aqui e sempre à disposição do nosso povo, isso que é importante. Nós temos que ter pessoas em todos os lugares, em todos os locais, porque a cidade precisa desse apoio para melhorar, para crescer, então quem conhece, quem é daqui, consegue ter uma visão melhor, uma visão mais aproximada da realidade do nosso povo. Tenho um carinho muito grande por você, Bispo, que o Senhor, seja ele abençoando, né, como tem ele abençoado, protegendo os seus caminhos, se não está certo, e sucesso nesta nova empreitada e a sua mensagem à população de Ariquembe. Eu agradeço, Ricardo, você, o canal, você é um parceiro da Polícia Militar de décadas, né, é uma pessoa que sempre colaborou com a segurança pública aqui do Vale do Jamari. Fica o meu agradecimento sincero, honesto, por todo o carinho que você tem, não só pelo comando do batalhão, mas por cada policial, a forma que você lida, que você trabalha e que você respeita o trabalho desses militares. Então, fica aqui o meu agradecimento público aí, pudemos aí durante esses dois anos honrar você com a comenda, e aquilo representa toda a consideração, toda a camaradagem que a tropa do Vale do Jamari tem para você enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto Ariquembe. Então, que Deus também continue abençoando a sua vida, que o Canal 35 aí possa crescer cada dia a mais e se tornar esse veículo aí que leva a verdade, que leva o dia a dia do povo, e que principalmente colabora com a mudança aí na qualidade de vida do nosso povo. Agradeço a cada cidadão Ariquembe, a cada pessoa aí que precisou dos serviços da Polícia Militar e foi bem atendida, que criticou os serviços da Polícia Militar e oportunizou que esses serviços melhorassem, que Deus possa proteger cada um aí, que nós possamos ter um 2023 excepcional. Continua aí o final do ano, passarei o final do ano junto com a tropa, gosto muito de trabalhar nesse período, que é um período que a tropa fica muito unida, muito engajada, e no próximo ano Deus sabe aí os nossos destinos. Bom, a major Cláudia também está deixando o município de Ariquemes, mas olha, aquele ditado, quando bebe da água do Rio de Amari, nunca mais esquece do município de Ariquemes. Tenho certeza que essa passagem pelo município de Ariquemes, aqui no sétimo batalhão, lhe marcou muito. Nossa, demais! Foi uma cidade que me acolheu, eu vim de Porto Velho, acelerada, e é uma cidade que me acolheu com muito carinho, fiz muitos amigos aqui, é uma cidade surpreendente, né, que cresce a cada dia, então saio muito grata. Estando com o bispo, ele citou dessa participação de vocês nesses dois anos, onde o índice de criminalidade chegou a patamares realmente excelentes, como índices de roubos diminuíram drasticamente, era cerca de oito roubos por dia, agora é um roubo por semana praticamente, homicídios também reduziram, isso mostra o trabalho em equipe, essa união, né? Sem dúvida, o coronel bispo e o major consalter fizeram um trabalho vanguardista aqui, elevaram de fato a qualidade do serviço prestado, valorizaram a tropa, e também como já conheciam a região, eles trabalharam com essas informações muito bem, por isso esse resultado. Vou fazer uma pergunta que eu lhe fiz para todos, né, quando criança imaginava algum dia chegar ao patamar que chegou, já tinha o desejo no coração de ser policial militar? Sim e não. A minha mãe foi servidora civil da SESDEC e trabalhou no comando geral, então eu lembro de algumas vezes ter ido lá com ela, mas quando surgiu a oportunidade, né, aproveitei com tudo, e então foi uma surpresa na minha vida, me tornar policial militar, né, psicóloga aqui no batalhão, e estou muito feliz por isso. Você citou o sargento Altair, você não fala, eu tenho um carinho muito grande por ele, e você citou desse aconselhamento espiritual com o psicólogo, como você avalia essa importância? Nossa, é fundamental, porque às vezes o psicólogo tem a limitação na atividade dele, a gente não é invencível, a gente não vai dar conta de tudo, e o Altair tem uma história aqui no quartel, as pessoas respeitam ele bastante, e por todo o conhecimento também que ele tem espiritual, ele fez um trabalho fenomenal, acolhendo policiais, dando conselhos em momentos muito difíceis, então é uma parceria que dá muito certo. Sua mensagem à população de alíquias? Bom, agradeço demais pela acolhida que todos tiveram comigo, saio muito feliz aqui, saio muito contente pelos amigos que fiz, vou levar a Iquemes comigo sem dúvida, e sempre onde eu for vou exaltar o município. Vou ter um papo com o sargento Altair, até na fala da major Cláudia, uma citação muito importante, nós sabemos que o policial militar, ele lida com muita pressão, a todo momento, a todo instante, são diversos chamados, muitas vezes nós mostramos situações do policial ali, numa situação prendendo um assaltante, numa ocorrência de furto, tem a perseguição, mas ele lida também com muitas questões familiares, brigas de casais, ocorrências muitas vezes do filho que bate no pai, do pai que quer matar o filho, então imagine isso, é uma sobrecarga muito grande, que o policial tende a lidar todos os dias, a gente observa aqui no sétimo batalhão, que o Altair tem uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade, as pessoas muitas vezes não tem dimensão, dessa responsabilidade, ele leva a palavra de Deus, os momentos que ele concedia, da sua oportunidade, ele leva a palavra de Deus, e a major Cláudia citou também dos aconselhamentos espirituais, que o Altair passa aos colegas, e na realidade ele acaba se tornando, claro, tem a graduação de sargento, mas ele acaba representando o rei dos reis, que é o nosso Senhor Deus, então ele se torna um embaixador, e essa é uma responsabilidade, a maior responsabilidade, que qualquer ser humano pode ter, que é de levar a palavra do Senhor. Altair, eu fiquei muito feliz quando conversei com a Cláudia, ela citando desse fato, que é muito importante, todos nós carecemos da palavra do Senhor, e essa palavra, na hora que ela é lançada, ela vai, mas não volta vazia. Com certeza, né Ricardo, até ela mesmo entendeu, que ela trabalha na área da psicologia, para tentar ajudar o policial a enfrentar as suas crises, os seus momentos, as suas dificuldades, os seus momentos de aflições ali, e a palavra de Deus, ela, nesses momentos, em todo momento, ela é útil, e principalmente nesses momentos, onde a pessoa está num momento de crise, pessoal, crise familiar, crise consigo mesmo, criar uma crise psicológica, digamos assim, a gente tenta levar a palavra de Deus, um aconselhamento espiritual, fazer uma oração junto ali, e levar a fé, que a pessoa, através da fé, consiga vencer, esse problema, esse momento, e romper com as barreiras. Agora, o Altair, como criança ali, passava pela cabeça, ser policial militar? Não, foi uma surpresa? Não, não, ontem eu até conversava com o meu filho, e dizia para ele, que eu não imaginava, que eu não pensava, nunca sonhei, mas Deus foi abrindo as portas, e veio a oportunidade, e tudo deu certo, eu creio que uma direção de Deus mesmo, está aqui hoje. Impressionante, Deus, ele tem os seus instrumentos, os seus servos em cada ponto, e imaginava que além de policial militar, algum dia, estaria podendo levar a palavra do Senhor, aos colegas de trabalho, já é de uma família cristã ou não? Não, não, a princípio, quando eu entrei na polícia militar, eu não tinha essa fé, assim como eu tenho hoje, mais edificada, digamos assim, não tinha me convertido ainda, verdadeiramente, a Cristo, ao Evangelho, entrei em 2002, para 2003, e em 2005, eu me converti, e de lá para cá, Deus vem abrindo as portas, é algo de Deus mesmo, Ele que tem aberto as portas, e que tem me chamado para essa missão, que tenho que abraçar, e tenho que cumprir esse propósito, que o Senhor tem preparado para mim, eu creio que é assim. Está certo a sua mensagem, a população de Eriquemos, em nome da polícia militar? A polícia militar está aí para proteger mesmo, para levar a paz em momentos de aflição, que todo cidadão, quando liga no 9-0, a gente vê que é um momento de aflição, é um momento que a pessoa está passando por uma dificuldade, e que Deus continue usando a polícia militar para ser esse anjo, naquele momento ali, nós sermos os enviados de Deus para levar a paz, assim como a palavra de Deus diz lá em Romanos 13, que somos autoridades constituídas por Deus, em prol da população, em prol da sociedade, e que Deus continue abençoando mesmo o sétimo batalhão, continue abençoando o Vale do Jamari, para que haja paz em nossos muros, que haja paz, assim como diz na palavra também, que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, e nós temos orado sempre para que haja paz na nossa região do Vale do Jamari. A CIDADE NO BRASIL